Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a Jaqueline já tá ali, ó, sentadinha, só esperando, porque a gente vai fazer uma brincadeira muito divertida. Tudo bom, Jaqueline? Oi, Up Boy! Tudo bem? Ó, já vou contar logo pra galera, hein? A gente vai fazer uma brincadeira que vai misturar os administradores com os creators de PKXD. Hum! Eu adoro brincadeiras assim! Pois é, e aí a gente vai ter que adivinhar. Então eu vou lá dentro, vou entrar no armário, vou escolher um administrador e um creator, e vou me fantasiar de uma mistura dos dois. E você, Jaqueline, vai ter que adivinhar qual é. Nossa, será que eu vou conseguir acertar isso? Pois é, eu não sei se você vai acertar, eu acho que vai ser difícil. Mas depois quem vai fazer isso é você, e eu é que vou ter que acertar. Eu quero só ver, Up Boy, se você vai conseguir. Bom, posso começar? Você me espera aqui, ó, nesse nosso escritório novo. Eu montei tem pouco tempo aqui na minha casa, ó. Aos pouquinhos minha casa tá ficando bem bonitinha. Você me espera aqui, e eu vou lá no quarto, pertinho do armário, colocar essa roupa nova aí, misturando um administrador e um creator, beleza? Beleza, Up Boy, boa sorte! Bora lá! Bom, galera, pra esse primeiro aqui, eu decidi fazer uma mistura entre o Peter, do canal Peter Toys, e a Jenny. Vamos ver se a Jaqueline vai adivinhar. Eu já vou usar o tom de pele da Jenny. Agora, o cabelo, acho que eu vou usar o cabelo do Peter. Prontinho! Tá ficando engraçado. O rosto, vou botar o do Peter também, galera. Bom, o fone, eu vou colocar o fone da Jenny. É um vermelhinho, se não me engano, é esse aqui. Olha só, galera, tá ficando muito engraçado. A camisa, se botar a do Peter, fica muito na cara. Então eu vou botar a da Jenny também. Pronto, achei. Aí, tá ficando até legal. Agora, o short vai ser do Peter. É esse aqui. E o sapato, vou colocar do Peter também. Prontinho, galera. Será que a Jaqueline vai adivinhar? Jaqueline, pode vir aqui. Quero ver você adivinhar qual é o creator e o administrador que eu misturei aqui, ó, nesse figurino. Tô chegando, P-Boy. E aí, já sabe qual é? Tá muito engraçado isso, gente. Eu também achei bem engraçado, Jaqueline. Essa ideia foi muito boa. Nossa, deixa eu analisar aqui. Esse tom de pele com essa camisa e esse fone, eu acho que é da Jenny. Ó, você tá indo bem na sua análise, Jaqueline. Agora. Ah, olha isso. Aqui atrás eu tô vendo no corte de cabelo a coroa do Peter e o sapato também. Então é a Jenny com o Peter Toys. É, você acertou. Ficou fácil, né? Ficou sim, mas tá muito divertido. Adorei. Então, beleza, Jaqueline, agora é a sua vez. Eu vou lá pro outro quarto e você se prepara aí, beleza? Tudo bem. Bom, galera, vocês vão ficar acompanhando a tela da Jaqueline, mas eu não vou tá vendo nada. Daqui a pouquinho eu volto pra ver se eu consigo descobrir. E claro, né, deixa eu voltar a ser o Up Boy aqui, ó. Agora sim, tô bem mais bonito. Hum, deixa eu ver aqui. Já sei quais são as duas pessoas que eu vou fazer. É, começando pelo tom de pele, eu vou escolher esse aqui. Olha isso, gente. Eu tô muito pálida, eu preciso pegar um solzinho. E o rosto, eu vou colocar o rosto... Esse aqui. Gente, eu não aguento com essas transformações. Agora, o cabelo é fácil. Porque, na verdade, ó, cola pra vocês. O cabelo dos dois é o mesmo. Que é esse aqui. Agora, a roupa... Deixa eu ver a camisa de quem que eu vou escolher. Já sei. Vou botar essa camisa daqui. E aí, eu coloco essa calça daqui. Que aí dá uma disfarçadinha. Mas eu acho que vocês já sabem, ó. Põe. Ficou bonito até, né, gente? Só que está bem fácil pro Up Boy descobrir. Hum... Em cima, eu vou colocar, então, o chifrinho dele. Cadê? Aqui. Achei. Fone não tem. Ninguém usa fone. Então, tirei o fone. Luva. Será que alguém tem luva? Hum... Tem essa aqui. Põe. Gente, que mistura doida que tá picando. Ou eu boto a outra. Não. Não, já sei. Eu vou botar essa luva daqui de um. E aí, eu coloco o sapato do outro. Que é, inclusive, do pacote. Cadê o sapato? Achei. Esse aqui. Gente, vocês já sabem, não já sabem? Tomara que o Up Boy não acerte. Pronto. Up Boy, já tô pronta. Pode vir. Ah, tô indo, Jaqueline. Tomara que consiga acertar. Porque a primeira rodada, você acertou. Ih, caramba. Que mistura mais doida é essa? O Jaqueline, você tá fantasiado pra ir pro carnaval? É isso, é? Quase isso, Up Boy. Olha, eu acho que eu vou conseguir acertar. Eu já tô pegando umas pistas boas aqui, ó. Pra começar, que essa calça aí é da armadura do Ninda. Então, de cara, eu já sei qual é o administrador. Ah, eu não quis botar o peitoral pra não chamar muita atenção. E você pegou pela calça. É, a calça deu pra ver. Tem o chifrinho também. Essa cor de pele branca aí. Eu só conheço o Ninda que usa essa cor. Agora, o creator. Eu não saberia se não fosse pela camisa. A camisa entregou, Jaqueline. É o Estevo. Lá do Sol por causa. Exatamente, Up Boy. Parabéns. Ah, finalmente consegui acertar. Então, agora tá um a um. Jaqueline, é minha vez. Agora, você que vai lá pro escritório. E eu vou ficar aqui, ó. E vou me fantasiar de mais um creator misturado com o administrador. Combinado? Combinado, Up Boy. Já tô indo. Beleza. Deixa eu abrir aqui, ó. Bom, galera. Dessa vez eu não vou falar qual é o creator nem qual é o administrador. Pra vocês poderem tentar descobrir também, ó. De cara, eu já vou mudar o cabelo. Vamos entrar aqui, ó. Deixa eu ver qual cabelo que eu vou colocar. Vai ser esse daqui. Também quero mudar o rosto. Tem que achar o rosto certo. Se não me engano, é esse. Olha só como é que o Up Boy tá diferente, galera. Tá engraçado. Agora, vamos pra camisa. Eu vou escolher... Deixa eu ver aqui qual vai ser a camisa, galera. Eu tô na dúvida se coloco do administrador ou do creator. Tá, já decidi. Vai ser essa. Acho até que vocês já estão sabendo aí qual é, né? Agora, a calça. Eu tenho que procurar ela aqui, ó. Vamos ver se eu vou encontrar. Pronto. É, na verdade, uma bermuda. Tá ficando bem diferente. Eu também vou colocar luva. Vai ser essa daqui. E agora eu tenho que escolher um calçado. Tô na dúvida, galera, se deixo esse ou esse aqui. Acho que vou botar esse aqui que combinou mais. E a última coisa é um fone. Que vai ser esse daqui. Olha só como é que ficou diferente. Jaqueline, você tá preparada? Pode vir aqui pra ver se você adivinha quem é essa mistura aqui, ó. De creator com admin. Tô chegando. E aí, dá uma olhadinha aqui, ó. E vê se você consegue adivinhar os dois. Caramba, acho que você pegou pesado, hein, UpiBoy. Não, não. Não tá nada de pesado, não. Tá fácil, Jaqueline. Não tá não, menino. Tô tentando aqui adivinhar. Olha, eu acho que um eu sei. Mas o outro eu não tô conseguindo saber bem. Tô olhando aqui, mas não tá dando. Então me fala aí qual que você acha que sabe. Ó, eu acho que o administrador é a Maxine. Ah, muito bem. Acertou, Jaqueline. É isso mesmo. É, eu até vi aqui a camisa, né, a luva, a bota. Agora, que rainha de creator você escolheu? Meu Deus, eu não tô conseguindo saber. Então eu acho que você vai perder um ponto. Hum, é, UpiBoy, eu desisto. Não consegui acertar dessa vez. Beleza, galera, conseguimos enganar a Jaqueline aqui com essa trollagem. Afinal, UpiBoy, me conta quem você é. Esse daqui é o Noylan. Olha só o cabelinho dele. Como é que você não reconheceu? Tá até com o fone do Noylan. Ai, meu Deus. É que misturou com o rosto da Maxine e eu não consegui identificar. É verdade, esse rosto aqui mudou tudo, né? E o tom de pele também tá mais claro, que é igual o da Maxine. Poxa vida, parabéns, UpiBoy. Ponto pra você. Beleza, então agora é a sua vez. E se eu conseguir acertar, eu vou te passar no placar. Jaqueline, vai lá. Quero ver qual que você vai fazer agora. Bom, deixa eu já virar o UpiBoy aqui, ó. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí a tela da Jaqueline. Hum, vamos lá mais uma vez. Deixa eu ver quem é que eu vou fazer. Já sei. Galerinha, acompanha aí comigo, ó. Já escolhi o tom de pele. Deixa eu ver agora o rosto. O rosto. Ah, já sei, ó. Vai ser esse aqui. Ai, que engraçadinho que ficou, gente. Bora agora pro cabelo. O cabelo também é fácil. Acho que vocês vão adivinhar. Ó, tô dando uma odia aqui, hein, gente. Agora vamos para a roupa. Achei. Essa aqui. E vou completar a roupa dessa pessoa com a calça. Não tenho certeza, gente, se é a calça mesmo. Essa aqui. Ai, eu acho que acertei. Essa daqui. Fone também. Acho que eu vou deixar sem fone, gente. Ou tem fone. Será que era o meu fone? Ai, meu Deus. Agora eu tô na dúvida, gente. Eu vou botar esse aqui. Pronto. Vou deixar assim. Tô confusa. Não sei. A luva. Vou tirar essa luva. E vou botar... Hum... Esse sapato aqui. Gente, ó. Tá ficando fácil, hein. E aí eu vou colocar máscara. Não. Senão vai dar uma dica muito fácil. Já misturei muita coisa. Vou tirar minha asa e pronto. Upboy, você já pode vir. Tá, tô indo, Jaqueline. Tomara que eu consiga acertar. Vamos ver. Atenção. Caramba, tá bem diferente, Jaqueline. Que mistura é essa? Diz, não ficou engraçado, Upboy? Tá bem engraçado. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu já sei. Bom, o administrador tá fácil. Porque essa blusa aí, ó, e essa calça, esse tom de pele, só pode ser o meu amigão Dread Boy. Ó, vou até fazer a dancinha da sua comemoração. É, então isso aí eu acertei. Agora o creator, Jaqueline, eu vou te falar que eu talvez não fosse acertar se não fosse pelo cabelo. Esse cabelinho rosa de franjinha só pode ser a Dorinha Pink. E aí, acertei ou não? Ah, e é isso mesmo, Upboy. Ponto pra você. Ah, que beleza. Então, Jaqueline, eu vou até fazer aqui, ó, uma dancinha da vitória pra você. Porque agora eu passei na frente do placar, tá 2x1 pro Upboy. Galerinha, é torção por mim, eu tenho que virar esse jogo. Não, não, não. Quem vai virar o quê? Pode ir pra lá que eu vou fazer mais um e vai ser bem difícil. Você já vai errar logo pra eu já abrir mais um ponto de vantagem. Ah, dá uma moleza aí, Upboy, me ajuda. Que moleza que nada, eu quero é ganhar esse jogo. Vai pra lá, Jaqueline, vai pra lá que eu vou abrir outro aqui, ó. Bom, galera, já pensei aqui qual vai ser o admin e o creator que eu vou misturar. Primeira coisa que eu vou fazer é acertar o tom de pele. Opa, agora sim. E o rostinho que eu vou colocar já vai entregar aí, hein, galera. Ó, vocês já vão saber quem é, né. Vai ser esse rosto. Agora o cabelo, galera, pera aí. Vai ser esse cabelo aqui, ó. Tá ficando até bem engraçado. Olha só o Upboy com essa cara e com esse cabelo. Eu também preciso escolher a camisa, né, de qual das duas que eu vou usar, galera. Pera aí. Tá, vai. Vou colocar essa daqui. Agora a calça. Vai ser essa. Ah, tá ficando até bem bonitinho. E o sapatinho é um sapatinho azul. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui, ó. Prontinho, galera. Essa daqui foi bem fácil. Jaqueline, pode vir ver e eu já tô achando que você vai acertar. Vem cá. Ah, Upboy, você tá tão fofinha. Ah, não começa, Jaqueline. Isso aqui é só uma brincadeira. Você sempre fica fazendo essas piadas. Mas tá, Upboy, eu adorei. Vai lá. E aí, você sabe qual é o administrador e o creator que eu usei pra misturar esse figurino? Hum, deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma voltinha pra mim, Upboy. Ah, meu Deus. Ainda tem que ficar dando voltinha, é. Pronto, já sei. Eu acho que dessa vez eu vou acertar, hein. Então fala. Esse cabelo com essa camisa só pode ser da Gossip Girl. Aquela fofoqueira de primeira que tem no PKXD. É isso mesmo, Jaqueline. A administradora você já acertou. E a creator? Hum, então, com esse rostinho, só pode ser a Valentina Unigirl. É, isso mesmo. Ficou muito fácil. Acabou de sair o pacote dela. Tá todo mundo conhecendo esse rostinho dela, né? Ela participou, inclusive, da minha live, Upboy. Não tem como não saber. É, eu lembro. Foi muito legal. Bom, Jaqueline, agora vai ser a última rodada. Você que vai se disfarçar de um creator misturado com o administrador. E se eu acertar, eu ganho a brincadeira, porque você errou uma. E se eu errar, vai ser empate. Mas antes, eu queria muito pedir pra galerinha deixar um like nesse vídeo. Um like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? É isso mesmo, Upboy. Galera, corre pra se inscrever no canal do Upboy, porque tá sempre trazendo vídeos super legais. É isso aí, galera. Se inscreve aqui no canal do Upboy e também lá no canal da Jaqueline, que é muito divertido. Oba! Obrigada, Upboy. Ah, que isso. Vai lá, Jaqueline. Agora é a sua vez. A última rodada, galera. Coloquem nos comentários aí, ó, pra quem vocês estão torcendo. Se querem que eu acerte e ganhe o jogo. Ou se preferem que eu erre e a Jaqueline consigam empatar. Eu vim aqui dizer pra galera torcer pra mim. Ó, Jaqueline, sai daqui. Aqui é o meu escritório. Vai lá fazer o seu negócio. Essa Jaqueline não é mole não, galera. Alguns momentos depois. Ô, Jaqueline, você tá demorando muito, Jaqueline. Não, Upboy, já tô ficando pronta. Que deu um bug aqui muito engraçado. E dessa vez nem fui eu que fiz, hein. Tá, eu posso ir ou não? Já pode sim. Ah, bug é com você mesmo, hein. Tá, tô chegando aqui. Meu Deus, Jaqueline, o que você arranjou aí? Tá muito engraçado essa misturação aí, ó. Isso porque você não viu quando aconteceu o bug. Ficou mais engraçado ainda. Bom, o administrador, eu acho que eu já sei, né. Com esse cabelo aí, essa camisa, eu já tô sabendo que é o News Guy. É ele mesmo, Upboy, não é possível. Ai, meu Deus, erra, erra. Pois é, Jaqueline, você tá torcendo pra eu errar. E eu acho que você conseguiu me confundir. Eu tô olhando essas outras roupas aí e não tô reconhecendo. Não sei desse fone com chifrinho. Quem usa esse chifrinho é o admin Uninda. Tem algum creator que usa esse chifrinho? Eu não tô conseguindo lembrar essa saia listrada. Ai, Jaqueline, você me pegou. Eu não sei qual é o creator. Uhul! Eba, eba, vou fazer ponto. Ai, Jaqueline, poxa, eu tava achando que eu ia ganhar dessa vez. Ó, a creator é a Nath. Ah, meu Deus, a Nath é a mãe da Keké, não acredito. Isso mesmo, a mãe da Keké. Acertou agora, hein, Upboy? Pois é. Ai, Jaqueline, puxa vida. Então terminamos empatados, né? Será que a galera gostou desse tipo de vídeo? Eu achei muito engraçado. Eu também, Upboy. Achei muito divertido. Então, galerinha, coloque aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e quais foram as misturações aqui que a gente fez que vocês conseguiram acertar. Combinado? Combinado, pessoal. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Upboy e tchau, tchau. Tchau.